Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Sobraram 63 mil doses da vacina contra a gripe no Rio Grande do Sul. A campanha nacional de imunização se encerrou na última sexta-feira. Essas 63 mil doses estão exatamente nos municípios que não atingiram 100% da sua vacinação. Alguns municípios não têm mais essas doses de vacina. Então, a orientação que a gente está dando para os municípios é que concentrem esse pequeno quantitativo que nós temos em algumas unidades, para que a população saiba exatamente qual é o posto de saúde que ainda tem essa vacina para poder vacinar nesta próxima semana. A cobertura da vacinação neste ano foi menor no Rio Grande do Sul. A queda no número de óbitos é uma das explicações. No ano passado, neste mesmo período, 170 pessoas haviam morrido devido à gripe no Estado. Desta vez, o número é bem inferior. 14. Nós atingimos 85% de cobertura do público-alvo. 85% é um pouco menos do que no ano passado. No ano passado, nós chegamos a 93% de cobertura. Isso se deve exatamente porque este ano nós não tivemos tantos casos graves, tantas internações e tantos óbitos. E, infelizmente, a população se vacina quando a situação de surto está presente, quando deveria fazer o contrário. Nós deveríamos agora usar a prevenção, fazer a vacinação para que não ocorresse os casos graves e as internações e os óbitos. Para a Secretaria da Saúde, há uma apreensão. O que nos preocupa em relação aos grupos são as crianças e as gestantes. As crianças, porque ainda não tem o seu organismo, ainda não teve contato com o vírus, então não sabe como combater esse vírus. E as gestantes, porque elas precisam proteger o seu nenê que vai nascer e não pode fazer a vacina nos primeiros seis meses. Então, esses grupos são importantíssimos e são os grupos que, infelizmente, ficaram com a menor problema.